A pressão, a plenidade e a energia da melhor potência do meu almoço É o seu A ponte com o céu, na esperança do dia chega Escrevi no papel, que a minha estrela onde a vavelha Que minha mãe chorar, por uma boa condição melhor Meu pai se esforçar, com a determinação sua Vou ser campeão, vou estar com o bondão Quer que sou eu, que sou motivação Pra superação pra quem sofreu Quero um torcedão, posso achar só de saber que é meu Vou nessa missão, daqueles que não me dão correr Ele sorriu no meu vacaço, como todo mundo dá um abraço E eu fiz, eu nunca deixei de lembrar, não deixei de lembrar E quando eu me perdi no laço, eu me vájo do lado e par Ele me mata e não deixei de lembrar É só ter fé no chão, só ter fé anda com Deus E a fideira chegou, pode ir mal pra se ver É só ter fé no chão, só ter fé anda com Deus O brindão desmerecedor, os velona leva é seu É só ter fé no chão, só ter fé anda com Deus E a fideira chegou, pode ir mal pra se ver É só ter fé no chão, só ter fé anda com Deus O brindão desmerecedor, os velona leva é seu O brindão desmerecedor, os velona leva é seu O brindão desmerecedor, os velona desmerecedor, os velona leva é seu É só ter fé no chão, só ter fé anda com Deus O brindão desmerecedor, os velona leva é seu É só ter fé no chão, só ter fé anda com Deus E a fideira chegou, pode ir mal pra se ver É só ter fé no chão, só ter fé anda com Deus O brindão desmerecedor, os velona leva é seu O brindão desmerecedor, os velona leva é seu A maior e melhor escritora deve o ver E está na área do Pancadão GD Sol A número um no coração da massa degueira Pancadão GD Sol O que é isso?